Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael Macedo e estou aqui de novo com uma aula para fortalecer o tronco, principalmente a região das costas, para evitar aquelas lesões ali por má postura, por ficar sentado, sentada grande parte do dia e ficar mantendo uma postura incorreta ali que traz dores, lesões e problemas mais sérios, mais graves. Então quando a gente vê as pesquisas de dores com relação ao trabalho, as costas elas acabam entrando com muita frequência. Vamos lá fazer essa aula para tentar evitar eliminar isso e seguir bem no dia a dia com saúde e qualidade de vida. E só peço sempre aquela ajudinha. Se está gostando das aulas, do conteúdo, dos materiais, curta, compartilhe, se inscreva no canal para receber todas as aulas novas aí, os shorts que estão sendo lançados e vamos juntos! Para começar a aula a gente vai fazer em pé, vai manter aquela postura alinhada e a gente faz um trabalho ali de aquecimento. Então primeiramente mãos ao lado do corpo, do tronco, vai elevá-las até a altura do ombro, desceu e eleva à frente e vamos fazer esse movimento um trabalho aí que já vai dando mobilidade para o ombro e vai ajudando também a ativar a musculatura das costas, que é onde a gente vai principalmente ele fortalecendo. Segue mais um pouquinho, respira, mantém o abdômen contraído, uma postura corretinha ali, olhando para frente. para frente. Quase terminado, não precisa acelerar demais. Legal, soltou ali, pode parar um pouquinho, vamos fazer só uma flexão lateral do pescoço. Então vai levando a orelha ali em direção aos ombros, e também não precisa acelerar demais. E também não precisa fazer muito devagar. Desce na orelha, alonga bem. Estamos quase! Aí parou no centro, vamos soltar um pouquinho lá os braços, os braços, flexiona levemente os joelhos e a gente vai com o braço solto ali, vai flexionar o tronco, levando o outro para cima e vai alternando. Flexiona o lado que está flexionando, leva o braço contrário lá e vamos dando movimento. vai seguindo no movimento, só mais um pouquinho já, vamos parar. E vamos dar início então ao trabalho de fortalecimento. É um trabalho de fortalecimento que a gente vai fazer com a ajuda de uma parede. Então, procura uma parede aí que seja livre, que consiga fazer atividade. A gente vai encostar as costas ali na parede. Pode colar o calcanhar, cola todo o corpo, as costas. E o que a gente vai fazer primeiramente? Vai deixar as mãos para baixo ali com as palmas para frente, deixa estendido para baixo e a gente vai colando na parede e levar até a altura dos ombros. Chegou na altura dos ombros, desceu. E com o braço bem colado na parede porque a gente vai contraindo as costas e vai mantendo uma força ali na região. Sugestão, tira relógio, pulseira, anel, qualquer coisa que possa arriscar a parede ali e vamos seguir. Então, começamos lá a fazer os movimentos. Sobe até a linha do ombro e desce bem coladinho, o máximo possível até a linha do ombro. Desce tentando encostar no teu corpo, o braço. Respira e vamos fazer algumas vezes. Deixa bem colado lá. Mais um pouquinho, estamos quase. Paramos aqui na linha dos ombros e o que a gente vai fazer agora é o movimento para cima. Ainda colado na parede, tenta juntar lá em cima. Desceu. E seguimos aí. Estende bem. Tenta não soltar, não descolar a parede. Respira. E seguimos. Mais um pouquinho. A última colada pode descer um pouquinho, soltar um pouquinho. Ainda não descola da parede. Vamos voltar à posição inicial, com os braços lá embaixo, com a roda mão para frente. E a gente vai fazer o movimento completo agora, debaixo, acima. Vamos lá. Sentiu que está descolando, tenta concentrar lá, mantém o braço colado. Faz força, não é um trabalho fácil. Pega os ombros, pega os braços também, principalmente a torácica. Mais um pouquinho. Mais uma. Chegou lá em cima, mantém. Segura um pouquinho. Vamos manter todo o tronco colado. Mantém os braços lá. Vai começar a erguer um pouquinho. Mais segura. Respira. Se concentra. É só mais um pouquinho. Estamos quase terminando. Vamos lá. Mais alguns segundinhos. Estamos quase. Desenvolvindo. Aí. Pode descer. Desencostar a parede, soltar um pouquinho o corpo. Respira. E agora a gente vai fazer duas atividades voltadas para a parede. Eu vou explicar mostrando o detalhe lateral aqui. Nós vamos abrir os dois braços ali de frente para a parede, palma da mão colada na parede. E a gente vai fazer, primeiramente, o movimento abrindo os braços e mantendo o tronco parado. Depois, quando terminar, a gente vai manter os braços abertos ali na posição que a gente estava fazendo o exercício e vai movimentar o tronco. Então, a gente vai movimentar o tronco flexionando aqui embaixo na lombar. Tá jóia? Então, vou virar para a parede. Já vai lá. Se posiciona. Cola o pé. Fica com o corpo todo colado na parede. Braços abertos, alinhados na altura dos ombros. E a gente já começa com o exercício. Então, preparou lá. Cabeça olhando para a parede. E a gente vai fazer aquela flexão ali dos braços. Então, segue lá. Mais um pouquinho. E a última. Chegou na última, mantém travado lá. E agora o que você vai fazer é flexionar a lombar. Então, vamos lá. Afastou a parte do tronco da parede, sente contrair um pouquinho e volta. Vai no limite. Se tiver sentindo dor na região pare. Se for a dor muscular, ok. Mas se for outro tipo de dor pare, não faça essa sequência. Mais uma. Aí. Pode soltar bem os braços. Balançar bem. Respirar. Vamos fazer só uma espreguiçada lá em cima. Junta eles para frente. Lá para cima. Fica na ponta dos pés. E solta. Pode soltar a coluna também. Os joelhos flexionados. A coluna flexionada. Subimos devagar desenrolando. E fechamos mais uma aula. Muito obrigado pela participação. Espero que estejam gostando das atividades. E deixe um comentário aí. Me ajude a construir um material bem bacana para trazer saúde e qualidade de vida para todos. Curta sempre. Compartilhe. Se inscreva. E até a próxima. Tchau, tchau.